E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só. Para as pessoas que vêm pela primeira vez para o Japão, eu acredito que elas não saibam ainda. Quem já souber, me desculpe, mas eu preciso dar essa certa introdução para as pessoas já saberem sobre o que se trata realmente. Quando você vai mudar aqui no Japão de um estado para o outro, ou mesmo de um endereço para o outro, ou mesmo de apartamento, no mesmo prédio de um andar para o outro, ou para a casa do lado, você precisa ir na prefeitura e avisar. Então, o que acontece? Você vai lá na prefeitura, faz um novo registro. Em caso de você mudar para outro estado, é o mesmo procedimento. Só que no caso do outro estado, vai funcionar de tal maneira. Você vai na prefeitura, você vai dar baixa na prefeitura, a prefeitura vai emitir um papel para você dar entrada na outra prefeitura. O Japão está assim agora. Antigamente não precisava disso, hoje precisa fazer esses procedimentos. E o correio tem algo parecido, para reencaminhar as cartas. Então, o que acontece? Você vai no correio, lá tem um formulário no balcão, você não precisa nem falar com o atendente. Tem um balcãozinho lá onde você pode preencher as coisas. Tem esse formulário lá, você pega esse formulário, preenche e leva para ela. Se você não paga nada, e tá beleza. Aí você vai ter um ano, no caso sim, que o correio vai usar esse sistema de realocação por um ano. Então, você vai estar assegurado de um endereço para o outro, por um ano. Nesse meio tempo, você vai ligar para as empresas, para as instituições e falar, ó, meu endereço novo é tal. A coisa está assim, meu endereço novo é tal. Então, você vai atualizar os seus dados. Então, você vai ter um ano para atualizar e nisso o correio vai mandar para o novo endereço. Eu acho bacana, é bacana. Mas está havendo fraudes com isso. E o que significa? Que o correio vai apertar ainda mais o sistema de verificação agora, a partir do dia 19, nesse mês. Então, o que acontece? Vai ter que ter apresentações de documentação. No caso, ou usar o card, ou carteira de motoristas, etc. Só um aviso. No caso de renovação da conta do correio, que de tempos em tempos eles pedem para fazer recadastramento, a carteira de motorista não serve. Tem que ser apenas usar o caro. Então, já fica atento aí. Mas vamos lá. Tanto que saiu até na mídia. Só vou colocar um trechinho para você escutar aqui. Porque eu não posso colocar muito, senão a NHK me come com farinha. Mas vamos lá. Então, vai ser mais ou menos o seguinte. A Japan Post decidiu apertar o procedimento de verificação de identidade para evitar crimes de falsificação de notificação de mudança, para transferir a correspondência para o novo endereço. Porque você pode fazer isso no balcão do correio, de qualquer estande do correio, tá? Ou você pode fazer isso pela internet. Mas as pessoas que estavam fazendo isso pela internet não estavam apresentando os documentos. Então, é aquela velha história. Pode fazer o crime de falsidade ideológica. A Japan Post fornece um serviço para encaminhar as postagens que chegou no endereço anterior para o novo endereço por um ano. Aquilo que eu havia explicado antes. Se você enviar a notificação de mudança para o correio. No caso, se você for lá no correio fazer essa mudança. Ou via internet pelo site deles. No entanto, foi apontado que o procedimento de verificação de identidade é inadequado em uma série de casos de uso indevido para os crimes. No caso, o crime de falsidade ideológica, tá? Como enviar uma notificação de mudança por meio da personificação da pessoa e receber as correspondências em nome de outra. Então, você vê que tinha pessoas que iam lá no correio. No caso, assim, no site. Fazia essa mudança. Não apresentava documentação. Estava tudo bonito. Então, em vez de ir para a casa de um, ia para a casa do outro. E ficava, beleza. Para evitar isso... Por esse motivo, a Japan Post introduzirá um mecanismo para que você envie uma cópia da sua carteira do motorista e outros documentos para verificar a sua identidade. Quando enviar sua notificação de mudança por correio? A partir do dia 19. Então, a partir do dia 19 desse mês. Quem começar a fazer isso pelo site vai ter que escanear e enviar. Ou escanear ou bater foto dos documentos e enviar esses documentos para o correio. Se você fizer no balcão ali do correio ali, você já apresenta ali na hora e fica bonito. É necessário mostrar a carteira de motorista e outros documentos na janela dos correios ou pela internet. Janela dos correios, o que ele quer dizer, é o seguinte. Porque o Japão, o correio japonês é o seguinte. Ele tem o balcão normal e tem uma janelinha à parte. Essa janelinha à parte, geralmente, funciona nos finais de semana para você fazer remessa e receber remessa. Então, aquela janelinha à parte ali, ela funciona para isso. Receber algum encomenda ou para você mandar encomenda, etc. É um serviço bem mais resumido do que o do balcão mesmo. Já a Japan Post diz. Ao solicitar a apresentação de documentos de verificação de identidade em todos os procedimentos de notificação de realocação, levará à dissuação do uso indevido dos serviços. Então, eles querem coibir a prática das pessoas de ficarem. No caso, entra na internet, coloca lá. Ah, meu nome é fulano de tal, pega os dados da pessoa, coloca ali. E meu endereço é tal. E a pessoa foi para outro canto. E nessa brincadeira toda, a outra pessoa pode estar recebendo. As postagens e etc. Então, traz o velho crime de falsidade ideológica ali. Então, o Japão, no caso, o Correio Japonês para poder parar com isso, vai ter esse procedimento agora. Então, já estão postando isso para quê? Primeiro, para alertar as pessoas que estão vindo do Brasil para cá que existe esse procedimento de realocação de endereços na Prefeitura e no Correio. E que é para alertar mais ainda agora que o sistema de verificação via internet também vai ser mais apertado. Então, vai ficar a seu critério ir no balcão ou fazer via internet. Eu sempre fiz via balcão. Para mim é muito mais tranquilo, porque qualquer problema que der, você já tem um atendente ali, você já chama o cara, olha, como é que é isso aqui? Como é que eu posso preencher isso aqui? Caso você não saiba preencher. Que pela internet é um pouco mais complicado, dependendo, assim, para você ler alguma coisa, mesmo que existem a parte de tradução, mas ainda assim não é lá essas coisas, tá? Então, pode ficar uma falha, uma falha, outra fica. E se você já faz isso no balcão ali, você já apresenta a documentação no balcão, eles já dão o check ali, que está tudo ok, e acabou, tá? É a mesma coisa. Quem fez a atualização via internet, né, da conta bancária, podia ser feito pela internet, podia ser feito, tá? Só que pela internet deu um trabalho danado, tá? Deu um trabalho danado e só dor de cabeça. E você vai no balcão, você já preenche o papel ali, já apresenta toda a documentação e é rapidinho. Por isso que eu falo que, no caso de atualização de conta, a carteira de motorista não serve, porque eu fui apresentar a minha carteira de motorista e eles não aceitaram. Ele falou assim, não, eu quero só usar o Cado. Então, só usar o Cado em determinadas comprovações no correio japonês. Então, já fica atento nisso, tá certo? E se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like, clica no sininho, para poder receber as notificações de vídeo, para ficar sempre bem informado em relação ao Japão, as coisas que estão acontecendo aqui, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo e até mais!